Olá, meu nome é Felipe Nitsu, sou coordenador de desenvolvimento agronômico aqui da usine STER. Estamos localizados no município de Cosmópolis, na região de Campinas. A nossa área agrícola possui aproximadamente 20 mil hectares de cana própria e quando pensamos em matéria-prima de qualidade para a indústria, pensamos em materiais com a tecnologia BT. A infestação de broca na cana, além de causar prejuízos no campo, afeta diretamente a produção industrial. Na produção de açúcar, ela provoca o aumento da cor e a inversão de sacarose, além de causar o aumento no índice de destrana. Na produção de etanol, as galerias criadas pela broca são meios de entrada de micro-organismos com bactérias e fungos que são responsáveis pela infestação das dornas e fermentação. Utilizando esses materiais com a tecnologia BT, garantimos a qualidade da matéria-prima sendo entregues com a ausência de ataque de broca e de podridão vermelha de colmos. CTC, plante certezas.